Olha, o cronograma da CCJ no Senado prevê a votação em plenário da PEC da Previdência em 24 de setembro. Direto para Brasília, repórter Antônio Maldonado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, espera votar a reforma da Previdência e enviar a proposta para análise do plenário em 4 de setembro. A ideia é realizar audiências públicas para ouvir especialistas sobre o tema de segunda a quinta-feira da semana que vem. A expectativa da parlamentar é que o relator, o senador Tasso Gereissati, entregue o parecer já na próxima sexta-feira, dia seguinte à conclusão dos debates. O regimento permite que qualquer parlamentar da comissão possa apresentar uma emenda ao relatório, uma sugestão ao relatório, ou mesmo emenda que precisa ser analisada pelo relator a qualquer momento até a data da leitura do relatório. Então o senador entrega um relatório na sexta, que pode muito bem ser aditado, alterado, modificado, trocado, na segunda, na terça ou na quarta, que vai ser o dia da leitura. Lido o relatório, a presidente da CCJ concederá a chamada vista coletiva, que consiste em uma semana de prazo para que os membros do colegiado analisem melhor o texto. Com isso, ele estaria pronto para ser votado pela comissão em 4 de setembro. É bom deixar claro que mesmo que o parecer seja rejeitado, a matéria segue para análise do plenário. Lá, a PEC da Previdência deverá passar por cinco sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno, o que deve acontecer em 24 de setembro. Depois, mais quatro dias de interstício e outros três de discussão para finalmente ser votada em segundo turno no dia 10 de outubro. Segundo a senadora Simone Tebet, todo esse cronograma só pode ser traçado graças ao comportamento da oposição, que difere muito do adotado pelos deputados contrários ao governo. À medida em que alguns excessos já foram retirados, BPC, Trabalhador Rural, mesmo contemplado de forma diferenciada, a mulher e o professor, À medida em que esses excessos que todos nós condenávamos já foram resolvidos pela Câmara, é óbvio que nós criamos uma comissão especial e nós acompanhamos o trabalho da Câmara, já conhecemos o conteúdo, sem dúvida nenhuma o trabalho fica bem mais fácil. Um dos pontos que contribuiu para que os senadores da oposição não tenham apresentado interesse em trabalhar apenas para atrasar a aprovação da reforma foi o fato de a senadora Simone Tebet não ter utilizado as segundas e sextas-feiras para a contagem dos prazos. Além disso, ela concordou em dar agilidade à tramitação da proposta do chamado Pacto Federativo, que é um dos principais pleitos dos senadores e poderia acabar ficando de lado por conta da Previdência. De Brasília, Antônio Maldonado. Bom, no Senado é ponto pacífico que a aprovação vai ser mais fácil do que na Câmara, não é, Augusto? Não, sem dúvida. A reforma da Previdência já está aprovada. Agora, o que me espanta é o calendário dessa turma. Eu respeito muito a senadora Simone Tebet, mas eu tenho de resistir à tentação da gargalhada quando eu ouço falar em reunião na segunda, decisão na sexta, isso não acontece. É por isso que nós estamos em 16 de agosto e projetando a aprovação para 24 de setembro num país que tem tanta urgência nesse campo da aprovação de reformas. Tudo é devagar. Eu voltei ontem de Brasília e vi que havia poucos parlamentares no voo. Eu me espantei. É que eu sei que eles já tinham vindo na quarta. Agora, quarta virou quinta, quinta virou sexta. Então, vinham os retardatários ontem. E também não eram poucos. Então, é o seguinte, trabalhem como a gente. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eles aprovam o trabalho aos domingos e a semana deles tem três dias. Não dá.